Música Topo 4 Jesus e o arcanjo Miguel Subtopo 1, a identidade de Miguel Subtopo 2, uma diferença abissal O ministério dos anjos em relação a Jesus Vem desde o anúncio do seu nascimento Até a sua ascensão ao céu Miguel é anjo E se inclui também nesse ministério Talvez nós vamos tirar uma dúvida Que algumas seitas por ali Vão dizer que o Miguel é o próprio Jesus Mas nós vamos provar que realmente não é Miguel é um anjo E sua patente, vamos dizer assim É um arcanjo, é um líder de anjos Vamos então, subtopo 1, a identidade de Miguel Subtopo 2, uma diferença abissal Subtopo 1, então, a identidade de Miguel As escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo O seu nome aparece cinco vezes na Bíblia Como príncipes Daniel 10, 13, 21, 12, 1 Arcanjo, Judas 9 E combatente contra Satanás e seus anjos Apocalipse 12, 7 Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo Esse pensamento não o surpreende Pois um desses grupos é arianista O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos Que afiam o creme na trindade Confundem o Criador com a Criatura Temos também que chamar a atenção dos irmãos Para o fato de que Na tradição judaica Você vai encontrar aí vários nomes aí Então De anjos Mas isso é da tradição judaica Nós temos que prestar atenção A uma coisa muito importante Existe hoje aí Uma ramifé Existe aí muito hoje Uma coisa terrível Que é As pessoas de repente Acham que são judeus Pensam que esses judeus Que estão em Israel São salvos Fazem parte da igreja Então você tem que tomar cuidado Paulo diz O remanescente que será salvo Então lá no final da grande tribulação Esses judeus que estão aí O judaísmo Na verdade é uma seita Então eles trabalham aí Com numerologia E várias coisas Que não tem nada a ver Então você tem cuidado com isso Não fique pensando aí Que tudo que os judeus ensinam Que existe lá na tradição judaica Está correto Cuidado com isso Então nós temos que seguir A bíblia Na bíblia só tem Gabriel E também o Miguel Não tem mais Nome de anjo Então Não fique inventando coisa Não fique seguindo Tradição judaica Veja aí que o judaísmo A maioria dos judeus Segue a cabala E várias outras coisas A tradição também Judaica Fala lá do talmud São acréscimos Da palavra de Deus São interpretações humanas Então tome cuidado com essas coisas Então olha Os testemunhos de Jeová E outras seitas por aí Alguns costumam dizer então Que Jesus é o arcanjo Miguel Que só existe um arcanjo Miguel Então a bíblia está bem clara Dizendo que Miguel É um dos primeiros príncipes Se existem primeiros Está no plural Existem vários E depois deles existe outros Sim Se eles são primeiros Existe segundo Terceiro Quatro Então Está bem clara na bíblia isso E outra coisa Anjos foram criados Jesus não foi criado Ele foi criado como ser humano Mas antes de ser ser humano Ele é Deus E sempre foi Deus Veja bem Então cuidado com isso Jesus não foi criado Deus não chegou um dia E falou assim Vou criar Jesus Não Deus é Pai, Filho e Espírito Santo E sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo Cuidado com esse negócio aí Tem gente aí Ensinando coisa absurda Jesus não foi criado Não passou a existir de repente Então por isso É que existem as traduções aí Erradas Se você pegar aí Bíblia vai dizer Lá em João por exemplo Um diz que Jesus é Deus Lá diz que é um Deus Então toma cuidado com isso Muitas vezes há uma confusão Tem outros que dizem aí Que Jesus era irmão do Satanás Então toma cuidado com isso Existe muito ensino errado Muita heesia Muitas seitas por aí Que passam até de casa em casa Ensinando as coisas erradas para os outros Então toma cuidado com isso Fique com a Bíblia Confirma na sua Bíblia Tem? Não? Então esquece Cuidado Muito cuidado Siga a palavra de Deus A Bíblia Subtópulo 2 Uma diferença abissal Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo Seja o mesmo Miguel Pois há uma diferença abissal de Deus Jesus é Deus O Criador O transcendente Miguel é anjo Portanto criatura Como está em João 1 De 1 a 3 Colossenses 1 16 17 Judas 9 Jesus é adorado Até pelos anjos E isso inclui o próprio Miguel No entanto Miguel sendo anjo Não pode ser adorado Emreus 1 6 Apocalipse 19 10 22 89 Jesus é o Senhor dos Senhores E Miguel é o Príncipe Apocalipse 17 14 Daniel 10 13 21 Não se deve portanto Confundir o Criador Com a Criatura Então isso é uma coisa Bem simples de entender Para nós que conhecemos a Bíblia Não existe como Nós de repente Pensarmos Imaginarmos Até por Milhões de quilômetros De distância Assim Um pensamentozinho Como Imaginar Que Miguel Poderia ser Jesus Não tem nem condição Não existe isso Então Aquele que foi criado Não é o Criador Aquele que recebe A adoração Não é aquele Que adora Os anjos Adoram A Deus Prestam serviço Trabalham Para Deus São submissos A Deus Jesus é Deus Isso é simples Qualquer pessoa Que aceitou Realmente a Jesus Como Senhor e Salvador Sabe disso Tranquilo Jesus é Deus Não tem como Mudar isso E Miguel É bem claro Ele é Príncipe Olha lá Anjo Olha lá É chamado de anjo De arcanjo De príncipe Nunca de Deus Nunca de Senhor Nunca aceitou Adoração de ninguém Anjo nenhum Olha João 1 Diz o que No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Olha aí Títulos De Jesus Eu sou O alfo e o ombro O princípio e o fim O Senhor dos senhores Vamos ver a conclusão A Bíblia traz muitas infalações Acerca dos anjos E apesar das inúmeras referências bíblicas Ainda muito pouco sabemos A respeito de quem eles são E do que fazem A diferença entre os anjos E os humanos Está entre outras No fato de que A nós O Criador Deu uma capacidade Reprodutiva E para tal Quando criou o ser humano Criou um casal Que geraria outros Da mesma espécie Os anjos não se reproduzem Então nós poderíamos ficar aqui Aí umas 10 horas Falando sobre os anjos Tem muita coisa A Bíblia está muito Cheia de coisas aí A respeito de anjos Mas é muita coisa mesmo Mas Só isso é necessário Para nós aprendermos Alguma coisa assim Mais importante E Não ficarmos às vezes Seguindo a cabeça de outros E como tem muito crente Por aí Que começa a receber Visitas das pessoas Que querem desviá-los Do verdadeiro caminho Desviá-los Da palavra de Deus Então A gente Traz aí Um resumo Bem rápido E simples Para você aprender Sobre isso Mas como o crente Deve procurar Responder as pessoas Ensinar as pessoas A verdade Então você Leia mais Aprenda mais Sobre os anjos Você passa a pegar A Bíblia sua aí Pega as referências aí Anjo Pronto Pega tudo Onde fala de anjo De arcanjo De serafim De querubim E você vai compreender Isso aí Só estudando a Bíblia Mas se você quiser Pegar livros Também pegue Estudos livros Você veja aí Nós estamos Lá no nosso site Nós temos o estudo Desta lição E nesta lição Eu sempre coloco Lá algumas ajudas Onde você vai ler A respeito desse assunto Em outros estudos Que fizemos no passado E agora no presente Coisa importante Que nós temos Que enfatizar Aqueles lá Filhos de Deus Lá no Antigo Testamento Que entraram As filhas dos homens Ali quando fala Filhos de Deus Não são anjos Filhos de Deus Ali estão se referindo Aos filhos Do filho de Adão Sete São chamados Filhos de Deus Seguiam a adoração A Deus Então eram fiéis A Deus E os filhos dos homens São os filhos De Caim São aqueles Que seguiram O caminho de Caim O caminho do pecado Da desobediência Da rebelião Contra Deus Então cuidado aí Com esses falsos ensinos Por aí Tem gente ensinando Por aí Que aqueles filhos De Deus lá Porque a Bíblia Chamam em alguns lugares Os anjos Como filhos Ali se referindo Aqui Não filho como nós Mas por quê? Porque foram criados Por Deus Por isso são chamados Filhos de Deus Nós já somos Chamados Filhos de Deus Não por causa Apenas de ser criados Mas porque Nós nascemos De novo Nós aceitamos A Jesus Como Senhor e Salvador Recebemos O Espírito Santo Que vem embora em nós E a partir daí Nós somos chamados Então filhos de Deus Ou seja Nascemos de Deus Nascemos Para Deus Morremos Para o passado Morremos Para o pecado Éramos chamados Antes o quê? Filhos da ira Agora somos chamados Filhos de Deus Olha, diferente Então Deus abençoe Os irmãos E mais para frente Nós vamos estudando A respeito Da guerra espiritual Da armadura De Deus E vamos estudando Sobre os anjos Vamos estudando Na próxima lição Sobre Satanás Os sermões E você vai entendendo Melhor Dentro desse assunto Vamos orar agora Encerrando Se você deseja Nos convidar Para estarmos Ali na sua igreja Então você nos convide Telefone 999-1520454 E o e-mail Henrique LHAS HenriqueLhas Arroba Hotmail.com Vamos orar então Pai querido Em nome de Jesus Aqui estão o Senhor Essas vidas Diante de Ti Ajuda-os A se encontrarem contigo Neste momento Senhor A reconhecer A Jesus Cristo Como Senhor E Salvador O único Senhor E Salvador Ajuda-os Ó Senhor Para que eles possam Compreender a tua palavra Para que eles possam Escapar Dos falsos ensinos Escapar das seitas Ó Senhor Ajuda essas vidas Fortifica-os Na fé Ó Deus Maravilhoso Abençoa essas vidas Tenha misericórdia deles Aqueles que se chegam a Ti Agora Arrependirem Dos seus pecados Senhor Recebe-os como filhos Escreve-os seus nomes No livro da vida Faz milagres Maravilhas Nas vidas deles Ó Deus Em nome de Jesus Concele a eles O Espírito Santo Agora Pai querido Todos aqueles Que estão sofrendo Estão doentes Estão enfermos Em nome de Jesus O ministro da tua cura Agora Em nome de Jesus Solta essas vidas Todo mal agora Em nome de Jesus Toca-se O deles agora E faz milagres Maravilhas Nas vidas deles Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Se Deus quiser Então até a próxima lição Paz do Senhor a todos